Olá, estou de volta em mais uma edição extra do Conexão Servidor. E nessa transmissão, continuo a responder mais algumas dúvidas relacionadas ao concurso de promoção. E muitas das perguntas feitas se referem à entrega do certificado de conclusão de pós-graduação. O Paulo, da Secretaria da Educação, pergunta Até quando posso apresentar o certificado de conclusão da minha pós? Paulo, o certificado poderá ser entregue até a data de homologação do concurso prevista para março de 2018. Portanto, fique atento às instruções que serão repassadas pelo seu órgão de recursos humanos. É ele que estabelecerá os procedimentos para que você atualize o seu prontuário com a entrega da cópia do título de sua graduação ou pós. E temos mais uma pergunta relacionada à entrega de títulos. Bem, para ser promovido diretamente para a referência 3, o servidor deverá ter concluído o curso antes da data de vigência a que se refere à sua promoção. Ou seja, se estiver concorrendo a alguma promoção para o ano de 2016, você deverá ter concluído sua formação até 31 de dezembro de 2015. Agora, se estiver concorrendo para as promoções a partir de 2018, a conclusão do curso deverá ocorrer até 31 de dezembro de 2017. E um servidor com cargo de nível médio perguntou Se eu vier a ser promovido para o nível 2 e posteriormente obtiver um diploma de nível superior, basta eu apresentar o diploma para atingir o nível 3 ou terei que realizar uma nova avaliação de competências. Num caso como esse, o servidor não precisará passar por uma nova avaliação. No entanto, essa titulação adicional apenas será considerada para fins de promoção quando ocorrer o próximo concurso de promoção. E agora a última pergunta. Qual a nota mínima necessária para a aprovação no concurso de promoção para os cargos da Lei 1080? Veja, não foi definida uma nota mínima para aprovação aos cargos da Lei 1080. A avaliação de competências dos servidores será baseada na metodologia chamada Teoria da Resposta ao Item, TRI. Essa mesma metodologia tem sido adotada em diversas provas, como é o caso do exame do Enem. Mas se você quiser conhecer os detalhes dessa metodologia, ou se tiver outras dúvidas, acesse o manual sobre a construção da nota no site da VUNESP. E por hoje é só, pessoal. Até a nossa próxima conexão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho